Oi pessoal, boa tarde! Todo mundo bem? Todo mundo na paz de Cristo? Pessoal, hoje eu estou aqui para dar uma notícia boa para os meus seguidores, né? Que eu sei que vocês gostam da Gersinha e a Gersinha eu sempre falava que ela estava grávida de elefante, né? Porque não paria nunca, gente. Acho que é dois anos elefante, né? Para parir. Mas hoje eu vim aqui mostrar para vocês, a Gersinha ela deu cria, viu? E eu vou mostrar isso para vocês. Ela pariu ontem ainda, gente, na sexta-feira. A gente saiu para Palmas cedo e ela já havia parido, mas não teve como eu mostrar para vocês ontem, né? Que foi sexta-feira. Então eu vou mostrar hoje agora ela e a Gersinha. É uma menina linda. Se vocês virem, me acompanhem aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Vamos lá! Aqui está começando a pingar, viu, gente? Eu vou centralizar aqui para vocês, vou mostrar tudo direitinho, tá? Vou mostrar a mocinha que está lá no fundo, lá, tá? Pessoal, ali está ela e a Gersinha, tá? Vamos levantar, vamos levantar, vamos levantar, menina. O menina linda, vamos lá, vem, vamos lá, dá um olho na câmera lá, bora. Ela é toda bem igual, tem gente. Tem gente. Bem igualzinho aqui só ela. Bora lá, bora. Levanta. Bora, bora. Levanta. 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 Bora lá, para instalar na câmera. Bora lá. Olha só, pessoal, que gracinha que é ela. Vamos ter que escolher o nome para ela, viu? Vai lá na câmera lá, dá um oi. Fala, oi, pessoal. Tudo bem? Estou aqui no colo do papai. E ela é pesada, gente. Ele é pesadinha. Vai lá. Vai. Vai lá, mamãe, vai. Vai lá. Olha lá, gente, ela lá. Vamos dar uma olhadinha nela de pertinho. Como eu falei para vocês, é uma menina linda. Está vendo? Ei, neném bonita. Pessoal. Isso é muito bom, né? Isso é muito gratificante. Eu queria dizer a vocês, gente. Olha lá, ela está caçando já um peitinho para mamãe. Ela é uma gracinha, gente. Pensa num trem lindo. Dá vontade de mordê-la. Pessoal, e como eu não gosto de mentiras e nem posso passar isso para vocês, mentiras, a Gersinha, ela deu cria, tudo. Mas ela não deu leite, gente. Ela não deu leite. Infelizmente. O Uber dela é duro, gente. Parece uma pedra. Resumindo, então, o cara que me vendeu a Gersinha, ele me enganou, né? Ele disse que era meu amigo e tal. Mas quem tem um amigo desse não precisa de inimigo, né? Ele me vendeu a vaca, disse que dava um leitinho. Eu falei, não, não tem nada não. Achei ela bonitinha, pequenininha. Se ela não der muito leite, eu não vendo leite mesmo. É nosso leite que é só para o consumo mesmo e para os bezerros. Pronto. Daí, ela pariu ontem. Hoje eu fui lá olhar direitinho. Aí, hoje eu já amarrei ela aqui, piei. Gente, pega no peito dela, não tem uma gota de leite. Vocês acreditam? Nada, nada, nada de leite. Então, resumindo, hoje eu já tirei leite da outra faquinha para dar para ela na mamadeira já. Então, ela já mama, gente. Na mamadeira, ela já mamou hoje dois litros de leite. Então, a Gersinha, sim, infelizmente, a gente não sabe o que vai acontecer com ela. Que eu não posso ficar com uma vaca dessa aqui, que dá cria, mas não amamenta o bezerro. Então, vai me dar muito trabalho. E eu já tenho muito trabalho aqui, gente. Olha, sinceramente, aqui é muito trabalho. A gente não pode dizer que está cansado, né? Mas tem bastante trabalho. Eu e a Fran, a gente não está conseguindo mais fazer tudo só. Porque é muito trabalho. E agora tem essas vacas para tirar leite. E vocês sabem, tem vaca boa de leite, a gente tem que tirar todos os dias. Não pode deixar. Por que, gente? Que a gente não pode deixar. Porque o bezerro pode dar uma diarreia. Ele mama demais. Vai dar uma diarreia. Ele adoece, né? E aí, o que acontece? Mais trabalho ainda. Que você vai ter que medicar o bezerrinho. Para ele ficar bom. Então, é por isso que você tem que tirar mesmo o leite todo dia. Não tem como. O leite é todo dia, gente. Não tem como fugir disso. Então, essa eu vou ficar com a bezerrinha. A gente vai cuidar dela bem. Vai cuidar. Vai mamacriar. Igual a gente já criou. Uns três ou quatro aqui na chácara. Na mamadeira, né? Graças a Deus que a gente tem o leite. Graças a Deus. Rui é se a gente não tivesse que tinha que comprar leite. Não pelo preço, gente. Porque é ruim a gente ficar saindo para ir buscar leite em outro lugar. Mas a gente tendo a vaquinha aqui, é bem melhor. Então, a gente vai cuidar dela direitinho. E a Gersinha, eu vou ficar falando para vocês aqui o que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer com ela, gente. Mas eu não quero matá-la. De jeito nenhum. Mas eu estou orando aí, pedindo a Deus para me dar sabedoria, né? Para me tomar uma atitude a respeito da Gersinha. É uma vaquinha bonitinha, como vocês estão vendo. Está vendo, gente? O tamanho do Uber dela lá. E não da leite. É incrível. Eu fiquei chocado. Nunca tinha visto. O Uber dela é só uma pedra, assim. Parece uma pedra mesmo. Duro, duro. Mas ela é um amor. É muito mansinha. Eu acho que o cara já vendeu ela porque ela já não estava criando direito, né? Não estava dando leite. Então, ele já passou para mim. Já sabendo que ia me dar um prejuízo. Mas eu não estou nem aí para isso, gente. Eu comprei ela porque eu gostei. Achei ela bonitinha. Mas esse prejuízo que ele me deu, eu não considero nenhum prejuízo, gente. Eu considero má fé da parte dele, né? Mas aquele lá de cima, ele sabe de todas as coisas. E a gente pode até esconder do homem aqui na Terra. Mas dele a gente não esconde nada. Aquele ali não tem como esconder nada dele. Deus é Deus. E as pessoas que fazem isso, gente, geralmente, elas pagarão. Tudo que a gente faz aqui na Terra, a gente paga aqui mesmo. Não tem negócio de morrer e ir para o inferno. Esse negócio não tem isso, não. Se você fez mal, se você plantou mal, você vai colher o mal. E vai colher aqui ainda. Então, tudo que vem assim para... Não, eu penso assim, o seguinte. A Jessinha veio para a gente, então foi da vontade do Senhor. Ela está aqui e a gente vai cuidar dela. Eu não vou maltratá-la de jeito, de forma alguma. Vou deixar ela com o bezerrinho dela. Vou dar o leite, mas vou deixar a bezerrinha com ela, né? Para não tirar o... Sei lá, porque ela é mãe, né? Ela pariu. Então, ela tem o direito de ficar com o bezerrinho dela. E eu não vou tirar de forma alguma. De forma alguma eu vou tirar o bezerrinho dela. Eu vou dar o leite cedo, meio-dia e à tarde. Eu vou dar o leite para ela nesses horários. Mas na hora que eu terminar de dar o leite, eu já solto ela com a bezerrinha. Porque eu sei que ela não tem o leite, mas o carinho de mãe ela tem. Vocês estão vendo ali, ó. O cachorro está perto. Lá ela já está doidinha, ó. É mãe, né? Mãe é mãe, gente. Mãe é mãe mesmo, está vendo? Ela não tem o leite, mas tem o carinho. E eu não vou descartá-la. Eu vou pensar direitinho o que eu vou fazer. Fazer a respeito dela, né? E já vou, desde já, adiantar para vocês, gente. Aquela vaca vermelha. Aquela vaca vermelha que eu comprei. Que alguns falaram que estava muito magra e tal. Mas a branca era mais magra. Ela já melhorou bem, gente. Aqueles carrapatinhos que tinha nela, já caiu tudo. Eu já fiz o medicamento nela, já caiu todos os carrapatos. E a vermelha, gente, eu tive que trocá-la por uma outra vaca. Porque a vermelha, ela é muito brava, viu? Ela jogava o pé. E é uma vaca que eu não conheço direito. E eu fiquei com medo dela me machucar. Porque você já imaginou, gente? Eu, aqui na chácara, só eu e a Fran e uma vaca me machucar alguma coisa. Eu não preciso de animais dóceis, animais manso, entendeu? Porque uma vaca dessa me machucar, eu vou ficar aí um mês, dois meses parado. Como que vai ficar? Não tem jeito. Eu tenho que procurar animais dóceis, animais mansos mesmo, para a gente cuidar aqui na chácara. Porque animal bravo não tem como. É, realmente, eu não tenho como cuidar. Porque além do trabalho, eu estou correndo o risco deles me machucar a qualquer hora. E, sei lá, mas não vai acontecer. Então, eu quero dizer para vocês que eu troquei a vaca por outra. Vocês que me acompanham e que merecem que eu fale a verdade para vocês, né? Não adianta eu mentir. Porque depois vocês vão me perguntar, cadê aquela vaquinha, Edmilson? O que é que eu vou falar? Simplesmente mentir? Não, não mentir jamais. Isso o Edmilson não faz, não. Aqui tudo que a gente faz é vida real. Não tem mentira, não tem enganação nenhuma. Vocês estão vendo o Edmilson aqui hoje. Esse Edmilson é o mesmo que você vai ver quando você me conhecer pessoalmente. Porque aqui não tem mentira com a gente, não. Tudo aqui que a gente faz é o nosso dia a dia, mostrando o nosso dia a dia e jamais enganar alguém. A gente jamais faria um tipo de coisa assim, tá? Então, eu já estou falando. Depois eu vou fazer o vídeo da outra vaquinha para vocês. É uma vaca muito mansa. Inclusive, ela já foi minha, gente. Ela já foi nossa. Minha e da França, essa vaca. E a gente teve que vender. A gente se apertou uma época e teve que vendê-la. E agora eu comprei e peguei ela de volta, sabe? Eu peguei a outra, passei para o cara e ele me devolveu a que era minha. Então, fizemos uma troca, né? E graças a Deus, ela está aqui já no pasto. Está pastando ali. E ela está para parir também, gente. Ela já está enchendo o obre. E quando ela parir, eu vou ver se eu coloco a bezerrinha, essa bezerrinha aqui nela. Para ver se ela aceita os dois. Porque se aceitar, vai ser uma bênção, né? E graças a Deus, vai dar tudo certo. Gente, eu queria dizer para vocês que esse é o vídeo de hoje. Já vá lá conhecer o meu canal. Quem não conhece, vá lá, curta, compartilhe nas suas redes sociais. Mostrem lá, compartilhem, né? E a respeito da bezerrinha, nós vamos cuidar bem dela, tá? Fiquem todos na paz de Cristo. E tenham uma semana abençoada por Deus, tá? E a respeito da bezerrinha. E a respeito da bezerrinha.